O grupo de gente nosso deixou a cidade de Kusadasi, na Turquia, e continuou navegando ao sul no mar Egeo. Depois de três horas no mar, começamos a ver e chegar à ilha de Patmos. Patmos é uma pequena ilha situada a 55 km da costa da Turquia. Deixamos o nosso paquete cruzeiro Celestial e fizemos a transfer em pequenos barcos até o porto da ilha e capital Scala. A ilha tem uma área total de 45 km² e uma população de 3.050 habitantes. Fizemos um passeio pelas ruas de Scala, típica grega, com muitas lojas, cafés e restaurantes. A ilha é dividida em duas partes quase iguais, uma do norte e outra do sul, unidas por um ístimo. A vegetação é escassa e o terreno é formado por montes relativamente baixos. Patmos é conhecido como a Ilha Sagrada porque é o lugar onde São João escreveu o livro de Apocalipse. Patmos foi designado como Terra Santa pelo Parlamento Gringo em 1981, bem como um sítio de herança mundial pela Unesco em 1999. Patmos é um destino ideal para os amantes da natureza, graças à sua costa, suas falências e solo volcânico. Patmos é um destino ideal para os amantes da natureza, graças à sua costa, 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 graças à sua costa. Patmos é um destino ideal para os amantes da natureza, graças à sua costa, 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 graças à sua costa. Patmos é um destino ideal para os amantes da natureza, graças à sua costa, 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 graças à Legenda Adriana Zanotto